Eu não tô acreditando, cara, que eu não vou realizar meu sonho. Calma, chubiruba, não fica assim. Cara, eu tenho um sonho de transar no banheiro do avião, entendeu, cara? Todas as famosas falam nas entrevistas, ai, eu já transei no banheiro do avião, uma loucura, não sei o quê, e eu nada. Não, mas deve ser um voo mais vazio, né? E, com certeza, sem o Reginel. Ai, cara, ai, eu queria muito. Meu amor, não é possível, eles transaram. Não, é possível sim, hoje em dia os idosos estão transando muito. Vamos dar um jeito disso. Vamos dar um jeito disso. Vamos dar um jeito disso. Senhores passageiros, retornem aos seus lugares. Vamos nos preparar para causar. Calma, calma, chubiruba, você vai derrubar o avião, Jéssica. Tá vendo? Ai, tuas. Não, calma, peraí. Eu tenho que... Bota isso aqui. Calma, Jéssica. Ele não tá legal assim. Gente, peraí. Ai, mais do pescoço. Ai. Ai, o meu pescoço de baixo. . É o Mazins. Bora. Bora. Chegando a central. Ih, a central. Vambora, Jéssica. Eu hein. Tá lesado com o Mazza. Tá lesado também. Onde vai pegar a central? Chegou. Fez boa viagem? Fiz boa viagem. Obrigado. Foram um serviço transacional, aéreo. Com todas as mordomias. Comadre, o que está acontecendo? Acho que foi o remédio que eu lembro. Um beijo, um beijo. Uma palhaçada. Você apruma, vai. Vou pro lado de paraquedas. Vou pro lado de paraquedas. Não, não é paraquedas. Calma, Regineu. Pelo amor de Deus. Uma coisa que eu não tenho é paciência. Não, não. Gente, o filme está vazio. Será que vai voltar para o Brasil com a gente dentro? Já chegamos? Espera aí, gente. Eu não quero voltar para o MEI, pelo amor de Deus. Vamos embora, vamos embora. Irmãos! As malas! My bag! My bag! I forgot my bag! Está aqui, vai. Isso. Bora. Espera, wait! Miami! Miami! Tchau, nice to meet you. Thank you so much. Olha, a gente foi literalmente nas nuvens. Que bom. Bacana. Tchau, tchau. Obrigada. Olha, amei o voo, hein? Obrigada. Ferdinando? Oi. É que você ainda não me falou onde é que você trabalha. Então, é que eu estou morrendo depressa. Mas, ó, fica aqui com o meu contato e a gente vai se falando. Eu estou morrendo. Maravilha, eu estou morrendo demais. Eu só arrumei esse emprego para isso. Eu estou morrendo demais. Eu estou morrendo demais. Por aqui, por aqui. Vem, por aqui. Filha, agora que eu vi o quanto que valeu a pena eu pagar um curso de inglês para vocês. A única coisa que você aprendeu na vida. Gente, vamos falar nisso. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa que eu falo tudo, tá? É que aqui tudo é motivo para a gente ser mandado embora ou então ir para o quartinho lá. Ouviram, né? Agora tu vê que eu vou entrar nessa merda aqui. Eu vou entrar nessa merda na marra. Olha, vê quem é que vai me barrar. Caraca, eu estou adorando tudo. É muito legal aqui nos Estados Unidos. Eu estou amando Miami. Eu sou amando Miami. Parou. Sarra. Desculpa. Eu, presidenteiro, se comporta. Olha, estou me expressando. Xubiruba, você que entende de inglês, por que tem gente que está sozinha e tem gente que está acompanhada? Ah, não, porque as famílias, elas vão juntas. Quem não está com a família vai separado. Pai, então nós vamos juntos. Claro que não, se eu não é da minha família. Vai eu e minha mãe, vocês vão depois. E eu? Vai depois, ela acabou de falar. Não, mas a gente é noivo, o noivo é da família, né? É, até faz sentido, tá? É. Tá, então, é... We're together, vem com a gente. Ele vai com a gente. Aqui, here. Thank you. Agora tu vê... We're together. Mas vai lá? Não vai juntos não, né? Vai começar a confusão. We're together. Vai começar a confusão. Querida, só está na fila? Não grita com a mulher que ela trabalha aqui, eu ia te mandar embora. Tá defendendo ela por causa de quê? Não, tô defendendo, tô defendendo você. Mulher parada, sabe que é fila, tu fica ali. Vai ficar com essa cara? Next. Quem? Próximo. Hi. Good morning. Ai, que orgulho, filha. Mothers. Eu não tô acreditando que você tava achando que eu não era da sua família. Não é hora de discutir isso, Michael. May I see your passports, please? Não adianta fugir do assunto, não. Tá? Just a second. Eu não estou fugindo do assunto. Eles são noivos. Libido é hi. Libido, hi. Entende-se? Ah, tá chamando. Tudo bom, querido? Tudo bem? Hi. Tá chamando, merda. Sai, sai, sai. Vem. Tá. Vai, vai. Hi. Hi. Eu repete tudo o que ele fala, que eu tenho menos dinheiro. Então, a gente... How long do you intend to stay here? Hi. 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 How long do you intend to stay in the United States of America? America! Acho que ele falou pra usar o álcool aqui, ó. Ah, o álcool. É, que tá aqui, deve ser... Usa aqui, ó. Pra passar... Ah, bota aqui. Mamau, bota... Peraí. 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 Bota um pouco aqui. Vai. Tá meio sujo. Vai. Bota a moia. Casal! Mó de mel! So, what's the purpose of your visit? Peraí, Lucia, por favor? Se a gente tá noivo, cadê o anel? Então, eu ia te fazer surpresa, né? Eu juntei todo o meu dinheiro pra comprar aqui, que é mais barato. Ah, o que você não me contou? Nunca era surpresa, ué. Ha, 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 ha. Hã... Pergunta, pergunta. Chega! Gente, pelo amor de Deus, tá exagerada, já. Gente... Eu não me importo. Gente, pelo amor de Deus, tá toda borrada. Ah, gente... É o amor! Here you go. Have a nice day. Okay, okay. Thank you! Bye, bye. Sorry, gracias. Bye, bye. 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 Obrigado.